Que bifão, gente! Esse bife, ó, espetacular! Nossa, tá com uma cara tão boa! Olha só que bife! Tô babando mife! Bife de rancho, é! Muito bom, tchei! Ó! Sensacional! Ó! Espetáculo! Olha aí, tchó! E a bachã? Ó! Ó! Ó, cadê a bachã? Ó! Vamos jantar, então, gente? Vamos jantar! Pegar uma boia gostosa, viva! Ó! Viva! Nossa senhora! A mesa já tá posta!